Galera o ator Robert Downey Jr. é uma máquina de fazer de enlê-lo para a Disney e o Tony Stark dele vai ficar pra sempre na memória dos fãs do universo cinematográfico da Marvel mas galera por incrível que pareça ele não é o ator mais bem pago do UCN, ator tem outro cara que passou ele fácil em 2019 e é tipo a próxima grande aposta de Hollywood você vai bolar quem é ele, duvido você acertar agora antes da vinheta vai comenta aí, vamos lá vamos ver Ei Nerd Stranks, Peter aqui, seguinte olha antes que você venha comentar aí Peter tá com a camisa do flash, deixa eu falar em minha defesa tá, tava no meu quarto falei pô Andrias eu vou gravar um vídeo agora lá embaixo, me arruma a camisa do homem de ferro ela pegou, tá aqui ó, toma aqui achei, ela tava embrulhadinha né, achei aqui embaixo, botei só fui ver depois aqui no monitor, que não era né, mas enfim, já dei minha resposta não tem como negar que o Robert Downey Jr. deu a cara da Marvel no cinema né, e é um ator que a gente amou de ver no papel Tony Starker, eu sempre falo isso, a Marvel o Samy é a cara dele, não dá pra imaginar outro ator no mesmo papel, e a Marvel vai ter que rebolar muito pra achar um substituto, rapaz vai ser complicado achar um substituto pro cara, ainda mais sem a galera reclamar a pessoa, vai vir com o cara não por mais que o cara seja lindíssimo, tipo eu, pô a galera vai reclamar né, você não vai aceitar, você não vai aceitar assim tão fácil eu, talvez eu você aceite, mas pô né, complicado substituir o cara, eu fico pensando assim cara, quem que vai falar hoje o Samy e não bota ou ele ou o Thanos na capa, tipo, isso que eu falo cara, ele é realmente a cara da Marvel tudo indica que a carreira do Robert Downey Jr. no UCM chegou ao fim, mas tudo indica também que Hollywood escolheu um novo queridinho e um colega dele dos Vingadores foi o ator com maior faturamento do ano, tu deve tá bolado, então vamos lá, tá preparado? será que você acertou o que eu vou falar agora? acredite ou não, Chris Hemsworth ganhou muito mas muito dinheiro nesses 12 últimos meses e você vai entender o porquê humm, se prepara, se prepara, mas antes galera se inscreve no canal, tá aqui em baixo só você clicar, puf, sabe o que acontece quando você clica? você vai manjar mais do que os teus colegas sobre super herói, tô te falando, quando o cara falar uma coisa pra você tu vai falar não, não é bem assim, sabe o cara que vai falar pra você? o Robert Downey Jr. é o cara que mais ganha no UCM, tu vai falar não, não é bem assim, porque você tá inscrito aqui obrigado de coração e vamos seguir porque tu vai entender Chris Hemsworth tá com o rei na barriga, aliás que barriga é verdade? de toda a galera do UCM que trabalhou com ele, o ator que faz o Thor é o cara que mais fez dinheiro entre 2018 e 2019, isso não sou eu que estou falando não, não, não é, não é rumor não é nada, isso é a Forbes, uma das mais conceituadas revistas de negócios do mundo, se a Forbes falou, falou, tá certo, todo ano a Forbes elabora, tem uma lista dos mais ricos do mundo, das pessoas que mais faturam e uma dessas listas é focada especificamente nas celebridades, aí vale tudo, jogador de futebol, ator de cinema, músico, apresentador de tv, youtuber, eu tenho nove milhões de inscritos aí, mas dinheiro que é bom, tá difícil, por enquanto eu não estou nessa lista, mas quem sabe né, mas uma galera forte do UCM faz parte da lista das celebridades com maior faturamento, isso mostra a força inclusive que os filmes da Marvel tem, pois são os maiores cachês que existiram na história do cinema, entenda cachê, tá, não entenda como ganhar por toda a produção não, mas vamos lá, de todos os seis atores do UCM que fazem parte dessa lista, Chris Hemsworth, o Thor, ganha disparado, segundo a Forbes, nos últimos 12 meses o ator levantou nada menos que 76.4 milhões de dólares, tudo bem né, que os impostos vão pegar um pedaço disso aí, mas ainda assim é muito, muito dinheiro, 76 milhões, pô, é na boa, isso é um sinal que a Hollywood está apostando forte no cara, tem dinheiro de Vingadores Ultimato nesse bolo? Com certeza, mas a gente tem que lembrar que o ator também fez um novo filme do homens de preto, ou seja, o cara tem duas produções grandes aí que confiaram no talento dele, o eterno Tony Stark né, o ator Robert Downey Jr. vem logo depois, ele é uma máquina de fazer dinheiro para a Disney mas também é uma máquina de torrar dinheiro, de acordo com o levantamento da Forbes o ator faturou 66 milhões de dólares entre 2018 e 2019, eu não vou questionar aqui os números da Forbes, mas uma entrevista recente do ator revelou que ele tirou só com Vingadores Ultimato nada menos que 75 milhões de dólares puros, só pra ele, foi a mesma quantia que ele tinha faturado com Vingadores Guerra Infinita, o cara está montado tipo uma pilha de dinheiro gigantesco, está acendendo charuto que nota de 100 dólares, com certeza, mas é estranho que ele diga que faturou 75 milhões com o filme e a Forbes marque que ele faturou 66 milhões com o trabalho dele todo nesse período né, sei lá cara, ou ele mentiu para a Forbes ou ele mentiu na entrevista pra tirar onda né, eu ganhar 75 milhões, quer me chamar de novo para outro filme? tudo bem, me pagar um pouquinho mais né, só não pode mentir pro imposto de renda né que aí dá ruim, não tem nem Tony Stark nem homem de ferra pra ajudar ele, de qualquer forma com um número ou outro aí o Robert Downey Jr. ficou abaixo dos 76 milhões de dólares do Chris Hensworth, a fila andou, pode ser que isso mude no futuro, o Robert Downey Jr. está vindo aí com o Sherlock Holmes 3 e The Voyage of Doctor Do Little, que estreia até no ano que vem, pra quem não lembra né Doctor Do Little aqui é até aquele médico que descobre que consegue falar com animais ele já foi interpretado pela Eddie Murphy no cinema, você lembra? Doctor Do Little? nessa nova versão é o Robert Downey Jr. que vai deixar lá o solto lado cômico dele e ainda vai até voltar a trabalhar com o Tom Holland, então se tava com saudade de ver o Tony Stark aqui é o Homem-Aranha e tá aí, vai poder ver ele sendo o Dr. Do Little novo, o Chris Hensworth tá e não tá com a Marvel parece que Thor vai ficar com os Guardiões da Galáxia e existe grandes rumores no quarto filme solo dele né, mas nada disso oficial, aliás sobre o quarto filme solo dele eu já até fiz uma teoria em cima de um rumor forte aí sobre o enredo do filme, saiu anteontem no canal, ninguém sabe se ele ainda tem contrato com a Marvel e homens de preta internacional não deu tão certo na bilheteria quanto os executivos esperavam, é aquilo cara, assim tipo, em Hollywood um dia você tá por cima né, no outro dia você pode tá por baixo, mas como eu falei esses dois não tão sozinhos na lista, se você estranhou que o Chris Hensworth estivesse na frente do Robert Downey Jr., você vai estreia mais ainda o terceiro lugar, quem é o terceiro lugar? Bradley Cooper, quem esse cara no sempre deve tá perguntando, pô, quem que ator é esse? Ele é o dublador original do Rocket Jakun, ele tirou 57 milhões de dólares de faturamento entre 2018 e 2019 Ah Peter, furada essa lista e o Rocket Jakun nem é famoso assim, e não é mesmo, com certeza o Bradley Cooper não recebeu um salário tão alto só pra emprestar a voz né, com a palébre lá dos guardiões da galáxia, mas o ator foi um dos mais cotados do ano passado e fez, né, par com a Lady Gaga em Nasce Uma Estrela, ele canta Shallow Nene com ela, né, você viu lá né, rapaz, eu só não vou cantar aqui pra você pra não quebrar o teu monitor, entendeu então de onde veio a grana do cara? Pois é, logo ali abaixo dele só um milhão de dólar de diferença, faturando 56 milhões, tá a majestosa Scarlett Johansson, a atriz realiza geralmente produções mais independentes, ela faz mais coisas isoladas, então boa parte dessa grana toda veio mesmo do papel dela como viúva negra, em breve o saldo no banco dela vai ficar mais cheio ainda com o filme solo que ela vai fazer, depois disso ninguém sabe, eu acho que ela volta de vez para o sênior, mas pode ser que ela precise aí fazer pé de meia pro futuro, Chris Evans é a gente como a gente né, o cara rala rala mas não ganha aquilo tudo, você pode achar que o cara tá ganhando muito mas não ganha quer dizer comparando com os amigos dele lá que eu tô falando né, o ator que faz o capitão américa foi o campeão de tempo em vingadores ultimados, ele tá em cena por 66 minutos do filme, ninguém supera ele, nem o Tony Stark, mas o Chris Evans é o quinto ator mais rico do UCM, ele faturou aí 43.5 milhões de dólares, tadinho dele, ele tá até triste estourando a banheira de outra, enfim, por último na lista da Forbes galera segura outra surpresa, Paul Rudd, bom homem formiga, com 41 milhões de dólares de faturamento, salário pequenininho assim né, quase uma formiga, essa foi boa, mas nem só de UCM vive a lista da Forbes você também não vai acreditar quem é o ator mais bem pago de Hollywood do ano, se achava que trabalhar no UCM era garantia de lucro, salários absurdos não é mesmo? mas não, ninguém menos que Dwayne Johnson é o ator com o maior faturamento do ano, o cara tirou ali 89.4 milhões de dólares, são tipo dois Chris Evans de salário ali, isso sem fazer nenhum filme de herói, imagina fazendo, maluco tá chegando hein, tem a conversa dele com Kevin Feige, eu não falei pra vocês, mas tem, quem sabe, ah tem tem, mas ele é o Adão Negro no DC, não, ainda não, cara Dwayne Johnson tá sendo disputada a tapa pela DC e pela Marvel, a DC tá enrolando o cara pra ser o Adão Negro, a gente já comentou isso no outro vídeo aqui, por outro lado rumores apontam que o próprio The Rock tá arrastando o Mazinha lá pra Marvel, é lógico o cara quer ser um super herói de qualquer jeito, aumentar esse faturamento, sei que ele tá feliz com essa bufum ele quer um pouquinho mais, ele quer superar os seus limites, quando o cara conseguir eu tenho certeza que não vai ter pra ninguém, nem Robert Downey júnior, nem Chris Ezra, ninguém, Forbes 2020 só vai ter Dwayne Johnson, escreve, e 2021 né, estamos aí lutando pra chegar lá agora na lista dos youtubers que mais faturaram em 2018, 2019, eu não tô nem a porrada, enfim, não esquece de deixar o joinha que vai ajudar muito, tô contando com o seu joinha, clica aqui embaixo, obrigado de coração, e se inscreve, sua inscrição é o top da casa preciso muito dela, você aqui vai manjar muito do que está acontecendo no mundo dos super heróis, dos animes, dos quadrinhos, estamos chegando a 10 milhões, eu quero muito essa placa diamante pra mostrar pra vocês que é nossa, é da comunidade nerd do youtube, obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima galera, fui